Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre Guardiões da Galáxia Vol. 3, que tá chegando nos cinemas nessa semana e já tá dando o que falar, né? Porque a Cris especializada aí já amou o filme antes mesmo de ser lançado, já estavam elogiando e tal e o filme tá com 80% aí de aprovação da crítica no site como vocês podem ver, mas como tá a opinião do público, né? Então eu já assisti o filme, vou comentar aqui com vocês as minhas impressões se você já assistiu, já deixa aqui nesse vídeo agora um comentário também sobre o que você gostou, o que não gostou, enfim, e a grande pergunta, claro tem lacração? Será que esse filme tem lacração ou não? Eu vou falar aqui nesse vídeo comente também aí você o que você achou, beleza? Mas antes da gente continuar alguns recados também importantes pra vocês, primeiro pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho, isso é muito importante, tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo aqui no canal ou então que não tá recebendo a notificação quando sai vídeo novo, então com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E também tem um recado muito importante pra você que quer e precisa aprender a falar inglês. A Beway é o curso de idiomas que você precisa pra aprender inglês de uma forma eficaz e rápida. Se você acompanha o canal, você sabe o impacto que os Estados Unidos tem no mundo inteiro, seja culturalmente ou economicamente. Eu mesmo posso afirmar que a maior parte do conteúdo que eu consumo hoje na internet, em sites, canais ou jornais, é norte-americano. Eu tenho certeza que esse idioma hoje é capaz de abrir um leque de possibilidades tanto no campo pessoal quanto no profissional. Afinal, o certificado de um curso de inglês definitivamente agrega em qualquer currículo e pode se tornar o diferencial na hora de disputar aquela vaga tão almejada. Saber inglês se tornou absolutamente necessário nos dias de hoje e é por isso que eu recomendo o curso do professor Jonas Bressan. Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, tornando alunos fluentes em inglês em pouco tempo. O método Beway de Jonas Bressan disponibiliza uma plataforma única que agrega um conteúdo de altíssima qualidade, variando entre aulas gravadas, conversação e exercícios que se adaptam à disponibilidade de cada aluno a fim de otimizar o seu tempo. Com um preço bastante acessível, a Beway é a melhor opção para você que quer aprender inglês fluente, de forma prática e sem enrolação. É claro, no final você ainda ganha aquele certificado bacana de conclusão de curso. Então não perca tempo, assine agora o curso Beway com o professor Jonas Bressan. O link para o curso vai estar na descrição desse vídeo. Corre lá! Então esse é o curso de inglês da Beway do professor Jonas Bressan. Aproveite aí que o curso está com 100 reais de desconto, então não perca tempo. Clique no link que está na descrição desse vídeo aqui e tenha mais informações, beleza? E é isso. Voltando aqui ao nosso vídeo, aqui no site Rotten Tomatoes, vocês podem ver que a crítica já deu o selo ali fresh, né cara? Está sendo fresco para o filme e tem 80% de aprovação, mas o público também está gostando bastante. Temos 96% de aprovação do público. Eu sempre fico meio incomodado quando a minha opinião concorda um pouco com a crítica, né? Já falei aqui outras vezes. E temos outros sites agregadores de críticas, né cara? Também que estão já medindo aí a reação em relação a esse filme. Eu vou mostrar aqui para vocês, para começar aqui, o Metacritic, né cara? Aqui também está meio nesse sentido e aqui a nota da crítica está até... a média está baixa, né? Esse é um site que é mais rigoroso ali na avaliação. E aqui está 65% a nota média por parte da crítica e 77% a nota por parte do público. E também temos o site do IMDB, né cara? Que é muito conhecido, que é bastante conhecido. E aqui a nota média está 8.4% do público. E cara, é uma nota bem alta também do IMDB, então parece que a galera realmente está curtindo esse filme. E eu também, para ser sincero, gostei desse filme. Não, é um filmaço, não é perfeito, tem alguns problemas, mas eu particularmente gostei desse filme dos Guardiões. Se você já gostou dos outros filmes, principalmente, você gosta do primeiro e do segundo filme dos Guardiões da Galáxia, você provavelmente também vai gostar desse terceiro filme, beleza? E a pergunta que eu não quero acalar é, tem lacração nesse filme ou não? Cara, é difícil a gente falar hoje em dia que um filme não tem lacração, né? Lacração é a percepção aí pessoal de cada um. Assim, já tinha algumas questões antes do filme ser lançado, como de caracterização de alguns personagens, etc. Então, para falar que não tem lacração, eu acho que não tem como. Mas comparado ao que vem sendo lançado recentemente, a lacração nesse filme é mínima, pelo menos que eu tenha percebido, né? Talvez, como esse filme tem um foco ali, bastante no Rocket Raccoon na sua origem, tem uma galera cheirosa que tente abraçar a ideia aí de, ah, proteção aos animais, né? Vai ter uma Luisa Mel da vida, algum vegano aí falando, não, que não sei o quê. Mas não é nada que vai ali, que tá sendo imposto pra você ofendendo o telespectador de qualquer forma, entendeu? E também não é um panfleto, tá? Não fazem isso ali como um panfleto político sobre qualquer tema. Inclusive, cara, até o arco do Rocket Raccoon, pra mim, é a melhor coisa nesse filme. Vai ter barmanjo chorando aí no cinema, com certeza. E ficou muito bom mesmo. Pra mim, assim, o problema, um dos problemas do filme é não ter focado mais na questão do Rocket com o auto-evolucionário, que é o vilão desse filme. E, pra mim, ali é o que mais funcionou no filme, beleza? Esse vilão, inclusive, faz uma referência ao Robocop ali no visual, como eu já tinha falado. Então, ficou bem legal ser confirmado no filme, tá? E o arco do Rocket, então, o filme fica um pouco bagunçado, porque são muitos personagens. Tanto a formação original aí dos Guardiões, quanto outros personagens agregados que foram chegando, né? Então, tem muito personagem ali pra ganhar destaque, explicação, etc. Então, fica um pouco bagunçado. Mas o arco do Rocket, pra mim, é a melhor coisa desse filme. É o que segura o filme, com certeza. E também nós temos algumas boas cenas de ação nesse filme. Principalmente uma ali no terceiro ato, basicamente, que eu gostei bastante. Que é uma cena de luta meio que no estilo corredor, né, cara? Com a equipe dos Guardiões ali, lutando com as criaturas e a câmera em movimento e tal. Cara, muito bacana esse estilo de ação. Eu gosto dessas cenas assim. E ficou muito bacana, cara. Desse filme também é um ponto positivo. E outra coisa boa também é que é um filme isolado da fase atual do MCU. Não tem nenhuma relação com o universo cinematográfico da Marvel. É um filme completamente isolado. E esse é um ponto positivo também, que faz a gente esquecer as cagadas que a Marvel lançou recentemente. E se a gente pegar desde a fase 4 pra cá, é definitivamente, cara, o melhor filme lançado da Marvel. Assim, depois do Homem-Aranha, claro. É o melhor filme aí que a Marvel lançou recentemente. Comparado a essas bostas tipo Thor, Amor e Flopão, Eterno, Shiulk, etc. Então esse filme é uma obra-prima se você for comparar aí com esses outros lançamentos, beleza? Mas o filme não é perfeito e tá longe de ser um filmaço, tem alguns problemas aí que a galera não vai gostar. Como, por exemplo, o Adam Warlock, né, cara? Quem é fundo do personagem já vai preparado que eles destruíram aí completamente esse personagem. O que já era esperado aí, né, cara? Pelo James Gunn. E pelo que também tava sendo mostrado já nos trailers, né? Então, assim, tá pior até do que eu esperava esse personagem nos trailers. E, cara, o James Gunn tem que parar com duas coisas. Primeiro, de tacar a esposa dele em tudo quanto é filme. Daí você vai me perguntar, a esposa dele tá nesse filme também? Sim, tá nesse filme também. E também, todo o filme do James Gunn agora tem cena de heist, cara. Cena de assalto. Lá nos Estados Unidos chamam heist e aqui é assalto. A cena que é basicamente uma cena de... Sempre tem que invadir algum lugar, alguma base pra resgatar alguém, algum refém. Ou então pegar algum item que vai solucionar algum problema, etc. Então, assim, isso já tá muito manjado nos filmes do James Gunn. Fora, claro, as questões das músicas, né? Que pra mim funciona, beleza? Eu acho legal. Mas ele tá exagerando já, em certo ponto, nessa pegada. E como eu falei aqui, o arco do Rocket é muito bom nesse filme, cara. Eu achei, assim, excelente o que eles fizeram. Mas em alguns momentos ali nesse filme, ele passa do ponto no melodrama, entendeu? Fora os outros personagens também dos Guardiões que, nossa, cara, toda hora é um eu te amo pra lá, eu te amo pra cá, o amor venceu, etc. Que, nossa, cara, incomoda. Eu te amo virou, tipo, bom dia pros Guardiões, tá ligado? Daí, pô, do nada os caras ficam passando do ponto. Então, eu fico com uma coisa brega, entendeu? Fico com brega ali em alguns momentos. E pra mim foi um ponto negativo desse filme. Outro ponto negativo é a conclusão, né, cara? Porque esse filme foi vendido como ser uma conclusão desses personagens e tal. Então, um arco super impactante. Se você tá esperando isso, tire o cavalinho da chuva porque não é o fim, digamos assim, né, cara? Desses personagens e nem dos Guardiões da Galáxia. Talvez mude, né, a formação dos Guardiões como já acontece, né, com equipes normalmente. Isso, os Vingadores também passam por mudanças. Antes mesmo de Endgame já tinha mudança aí na formação dos Vingadores. Isso é normal, né? Novos personagens vão chegando, outros vão saindo e acontece. A questão é que foi vendido que esse filme seria um ponto final, né, velho? Desses personagens. E muitos personagens não têm uma conclusão definitiva. Eu digo até que os principais não têm, né? Então, esse filme não teve uma conclusão pra esses personagens, beleza? E lembrando, esse filme tem duas cenas pós-créditos no final. Então, assim, tá longe de ser um ponto final. Ou no mínimo, se for a conclusão, não será uma conclusão satisfatória aí. Então, assim, não vai esperando que, ah, é o final. Vai ter continuação, pode ter continuação aí com vários personagens. Então, não tem nada disso, beleza? Foi uma pegadinha do malandro aí, com certeza, a forma que eles venderam esse filme. Mas, enfim, esse foi pra falar pra vocês. Eu, particularmente, gostei bastante. Eu daria uma nota 7 pra esse filme. E comparado aí com os lançamentos recentes, essas bombas da Marvel aí, é uma obra-prima. Com certeza. Mas, enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acham disso tudo? Você já assistiu esse filme? Você gostou ou não pretende assistir? Enfim, comenta a sua opinião aí. Que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ative o sininho, comente a sua opinião. Isso é muito importante. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais a plataforma ajuda na divulgação. Nós também estamos em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Twitch, Rumble, Facebook e mais. O link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo. É claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas pra gente tentar burlar a censura. E se você quer e puder, claro, apoiar o canal, nós temos um Live Pix. O link também vai estar aqui na descrição. E junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá nos stories do Instagram. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus